Música Meus amigos, agora a grande preocupação em todo o país é em relação a tal da gripe suínea. Já tivemos a tal da gripe aviária, vocês lembram? Agora é a gripe suínea. Vários casos suspeitos já em várias regiões do Brasil. Inclusive no Amazonas e no Pará. Amazonas pertinho da gente aqui. Pertinho da gente. Agora é de se perguntar, como o estado, como o município está, estão se precavendo, tomando as medidas de cunho preventivo para evitar a entrada do estado dessa doença da gripe suínea. Aí lascou, amigo, porque nós já temos leptospirose, temos febre tifoide, Temos dengue, temos malária, temos hepatite, quer dizer, doença que não acaba mais. Muito bem, mas hoje pela manhã, o secretário estadual de saúde, o médico Oswaldo Leal, ele destacou as medidas preventivas para evitar a entrada da gripe suínea no estado. Já pensou? Se pegar a gripe do porco, daqui a pouco vão ligar para cá e dizer, seu Edvaldo, meu porco está espirrando, e agora o que é que eu faço? O repórter Gerson Rodon tem mais detalhes com você, Gerson. Boa tarde, Edvaldo. Diante do surgimento de mais um vírus que tem causado pânico em todo o mundo, o vírus da gripe suína, que surgiu no México em fins de março, e que já atinge vários países, pelo menos oito países no Brasil. Há 20 casos sendo observados pela organização, pelo Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária dos Estados, onde surgiram esses casos suspeitos de pessoas que apresentam febre superior a 39 graus, dores de cabeça, dores no corpo, dificuldades respiratórias, enfim, uma série de sintomas que tem causado preocupação. O secretário de Saúde, Oswaldo Leal, já traçou aí, através de um comitê, um gabinete específico para evitar a entrada dessa doença, e até mesmo tratá-la quando surgir? Isso desde segunda-feira, quando o Ministério da Saúde criou o gabinete a nível ministerial, o Estado do Acre também criou o seu gabinete, um comitê de monitoramento da situação, não só no mundo, mas no Brasil. O comitê começou a trabalhar na segunda-feira mesmo, já revisando o plano de contingência que havia sido preparado para a gripe aviária, lá há dois, três anos atrás. Esse plano está sendo concluído hoje, junto com um debate que vai ser feito com o Ministério da Saúde e todos os estados, através de videoconferências. Então, a partir de ontem, com a notícia de dois casos suspeitos no município de Manaus, nós também já começamos o trabalho nos aeroportos, especificamente o aeroporto de Rio Branco, e uma equipe desde ontem à tarde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com a nossa Vigilância Estadual, está acompanhando o desembarque das pessoas procedentes de Manaus, e logicamente que também tem um vínculo com a estada ou a presença no México. É uma situação nova, né, secretário? É uma situação nova, um vírus que antes não acometia as populações humanas, é tanto que o nome é gripe suína, né, que é um vírus que acometia, ou levava os suínos a terem quadros gripais, e esse vírus, ele se modificou por algum motivo, e passa agora a acometer populações humanas. Esse é o motivo da nossa preocupação, da preocupação do mundo inteiro. O que temos hoje, concretamente, é que esse vírus não está presente no país, mas o país está se preparando para que, se isso acontecer, todas as medidas em relação à retaguarda, o Acre está também preparado para isso, toda a retaguarda da vigilância, quer dizer, observar a evolução de casos suspeitos, mas também dar retaguarda hospitalar para os casos que hajam necessidade de internamento, e aí esse plano está sendo concluído hoje à tarde com o Ministério da Saúde. O fato de ser proveniente de porcos, o consumo da carne pode significar um risco ou não? Não é evidência, né, o vírus, ele é inativado, quer dizer, ele perde a força dele, ele morre com temperaturas acima de 70 graus, então, é o consumo de carne de porco cozida, ela não representa risco da contaminação do vírus, ele é transmitido mesmo de pessoa a pessoa, pelo menos, essas são as informações mais atuais em relação à transmissão. Diante desse estado de alerta, qual é a estrutura disponível, em que pontos, em que unidades, serão atendidos eventuais casos? Bom, a unidade de referência, a primeira unidade de referência, é o pronto-socorro de Rio Branco, é por onde os casos que porventura ocorrerem, esperamos que isso não aconteça, o hospital está preparado, inclusive, vamos iniciar a qualificação de todos os profissionais, na medida em que o material, com mais clareza em relação aos sintomas, em relação à questão do tratamento, e no específico, fique pronto, mas já iniciamos a orientação dos nossos profissionais, a entrada é o hospital de urgência e emergência de Rio Branco, e a partir daí, as unidades de apoio com isolamentos, com unidades, inclusive, mais especializadas para a oferta do suporte necessário.